Abertura 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 Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu ainda, a meio desta semana, falei com a Ana e disse eu não vou ser capaz de falar, porque eu acho que o que vou falar não tem nada a ver com o que é que é uma TED Talk. Eu vou falar de uma situação, é uma história, é o facto, mas eu acho que não é uma história muito geral. Espero que, pelo menos, que dê ideias a alguém, porque é uma história muito simples, veio de um produto muito simples e eu acho que é um produto português, portanto pode ser uma realidade para muitas das pessoas que aqui estão. Estou a falar com o André e disse, é impressionante, não é? Somos os únicos, os únicos, desculpe o professor Carlos Faro, a fazer apresentações hoje e somos os únicos, trazemos powerpoints, trazemos apresentações, deve ser malformação por falarmos em conferências e precisarmos sempre de um apoio tipo de uma muleta. Eu hoje venho-vos falar do que foi a minha investigação, a minha história, os últimos anos da minha vida, mas vou primeiro focar-me no que é que é o objeto de trabalho, o que é que está por trás daquilo que eu faço. Esta apresentação, portanto este slide aqui vem, é o futuro da alimentação mundial. Portanto, como vêem ali, isto é um diagrama apresentado pela FAO, pelas Nações Unidas, que diz que a população mundial, como todos sabemos, está a aumentar e, no entanto, a terra aravel, portanto a terra que pode ser cultivada, naturalmente vai-se manter estável e, neste momento, acredita-se mesmo que parte dessa terra aravel começa a estar contaminada cada vez mais. Portanto, vamos perder terrenos agrícolas e, no entanto, ao aumentar a população, é necessário cultivar alimentos, produzir alimentos para alimentar esta nova população que aí vem. Em 2020, prevê-se que a terra aravel que exista não seja suficiente para alimentar a população que ainda está, portanto, que vai crescer até 2020. Portanto, o problema é que, então, as culturas que hoje existem na terra, a nossa agricultura, tem que aumentar o rendimento. Portanto, não podendo aumentar a terra aravel, temos que viver com aquilo que temos, portanto, temos que aumentar o rendimento das culturas e das terras que hoje existem. Como é que se faz isto? Como é que hoje isto se faz? Portanto, o problema que existe nesse rendimento dessas culturas são vários, como toda a gente sabe. Portanto, são doenças, são as ervas, as infestantes, os insetos, as bactérias, os fungos que atacam estas culturas, para o qual o agricultor tem uma grande perda de rendimentos todos os anos. Estes valores que aqui vêm são valores de perda de rendimento destas culturas, mesmo quando as culturas são tratadas com fungicidas, com herbicidas, com inseticidas, mesmo assim ainda temos, eu vou falar hoje mais no caso dos fungos, ainda temos uma perda de rendimento das culturas de 13%. Para fazer face a isso, o que é que o agricultor, o que é que hoje em dia nós comemos na nossa alimentação, utilizamos fungicidas para tratar estas culturas. Qual é a nossa realidade hoje? É o tratamento maciço das culturas agrícolas com o uso de pesticidas químicos. Portanto, quando comerem um morango, e há culturas que são muito mais problemáticas do que outras, há culturas, como é o caso do morango, que levam doses de fungicidas maciças. Em Portugal, por exemplo, nos morangos aplicam de 8 em 8 dias pesticidas químicos, embora os pesticidas sejam obrigados a um período de segurança desde a última aplicação, até que o produto chegue às nossas mesas, no entanto a carga química que eles transportam ainda é elevadíssima. E há outro grande problema para o uso dos pesticidas químicos, como todos sabem e conhecem, que é a contaminação do ambiente, da parte ambiental, contaminação do químico das águas, dos lençóis freáticos comprovais, do todo o ar, e neste momento há o grande risco de desaparecerem algumas espécies importantíssimas para a manutenção dos ecossistemas, como por exemplo é o caso das abelhas. Nos Estados Unidos é uma situação gravíssima, desde o ano, talvez, de 1980, que a população de abelhas já baixou 70%. Se não houver abelhas, o que é que acontece? Não há árvores, não há polinização, não temos cultura, não temos agricultura, não temos flores, porque as abelhas são um dos maiores responsáveis pela manutenção, pela passagem do pólen, de umas plantas para as outras, para o cruzamento e para a diversificação das espécies ambientais. Nos Estados Unidos é um problema maioritário, se lerem os jornais americanos, todos os dias vêm notícias sobre o problema do desaparecimento, da quebra maciça da população das abelhas. Na Europa é um problema que também começa a aparecer, que é um problema que também começa a aparecer quase diariamente. O que é que isto reflete? Reflete-se que há uma necessidade de modificar esta realidade que existe hoje na agricultura e que é transferida não só para nós, como naturalmente e também em grande escala para o meio ambiente. Porquê? Os fungicidas que hoje são utilizados e quando eu falo em fungicidas, porque é a situação que eu vou falar mais, os inseticidas têm o mesmo problema, os herbicidas têm o mesmo problema, porque são altamente tóxicos para o ambiente, têm intervalos de segurança, aquilo que eu vos falei, não se pode nunca comer imediatamente a seguir a aplicar um fungicida químico, obrigam uma série de regras de segurança, o próprio aplicador tem que utilizar máscaras de proteção, estamos a falar de química pesada mesmo e, além disso, têm um espectro de ação limitado e criam resistências por parte dos fungos. Qual é o problema disto? Isto é a mesma situação que acontece com os antibióticos para a saúde humana. Estes micro-organismos que nós não conseguimos ver, infelizmente, são muito mais pertos do que nós, eles conseguem dar a volta a estes produtos químicos que são aplicados maciçamente e conseguem ganhar, desde que haja uma célula de um destes micro-organismos que tenha uma pequena alteração no seu ciclo de vida, essa célula vai ser resistente àquela molécula química que está a ser utilizada. O que é que isto significa? Que aquela célula com uma taxa de reprodução elevadíssima vai dar origem a duas, duas vão dar origem até a um crescimento exponencial e vamos criar ali uma espécie que se aqué resistente, no caso da agricultura, aos pesticidas químicos, no caso humano, naturalmente, aos antibióticos. Já ouviram falar muitas vezes do caso que aconteceu com o e-cólico, que veio contaminar os pepinos, que houve pessoas que ficaram contaminadas com aquele e-cólico, que é uma variante que é resistente aos antibióticos que são utilizados. A agricultura e os pesticidas químicos que é utilizado na agricultura trazem grandes problemas também para a saúde humana. Porquê? Porque estas moléculas, principalmente no caso dos fungos, são células muito parecidas conosco, portanto, se fazem mal aos fungos, obrigatoriamente também vão nos fazer mal a nós, não porque sejam tóxicas para nós, mas porque são semelhantes, os fungos são muito semelhantes às nossas células. Por exemplo, há um fungicida químico que é muitíssimo utilizado, que ataca uma hormona, que é o ergosterol, do ciclo dos fungos, que nós não temos ergosterol. É um facto, mas temos o colesterol, e o colesterol é essencial para o nosso sistema vascular, portanto, não é igual, mas é muito parecido, naturalmente, que isto vai ter, é muito tóxico também para nós humanos. Isto é um exemplo da aplicação maciça de fungicidas químicos, nas culturas de grande extensão, como é o caso dos grandes arrozais, dos milhos, do café, é aplicado por avião, não cai só nas culturas, naturalmente, tudo o que está por baixo apanha, é contaminado com estes pesticidas químicos. O mercado dos fungicidas, eu podia estar a falar de uma coisa que podia ser importante, mas que não mexer-se muito dinheiro, mas traz outros, estamos a mexer com grandes empresas, com empresas que faturam muitos milhares de milhões de euros por ano, que há quatro, com grandes players, portanto, temos quatro a seis grandes players que mexem com o mercado mundial dos pesticidas químicos, eu aqui mostro-vos. Temos a Singenta, a Bayer e a BASF, que elas juntas têm a 71% do mercado. Cada uma destas empresas fatura uma coisa como 100 mil milhões por ano, só em pesticidas químicos, só na área dos fitofarmacêuticos, eu não estou a falar da área dos fitofarmacêuticos, estou só a falar da área dos fitofarmacêuticos. E onde é que nós queremos estar então? Queremos estar num mundo despoído, num mundo que podemos deixar aos nossos filhos, ou queremos estar neste mundo contaminado com pesticidas químicos? Eu, pessoalmente, quero estar num mundo em que a carga química cada vez seja mais, é muito complicado que isto possa acontecer, existiu ainda no início desse século um índio no Brasil que tentou falar com as autoridades americanas, chamar-lhes a atenção dos riscos que iríamos incorrer para o meio ambiente. Se não houvesse isto no início do século, portanto, se não houvesse uma travagem desta carga química, nada tem sido feito, nada não é verdade. Só para vos dar uma ideia, no ano de 2010, 50% das substâncias químicas que estavam certificadas pela comunidade europeia foram retiradas por serem altamente tóxicas, quer para nós, quer para os animais, quer para o meio ambiente. 50% das substâncias químicas. Isto traz outro problema, ao ir deste lado, para o lado dos agricultores, porque há muitas culturas e há muitas doenças que ficaram despertidas. Portanto, que não há, neste momento, tratamento eficaz para controlar estas doenças. O que é que eu trago cá hoje? Eu trago um projeto, quero descrever este projeto numa palavra. A palavra que eu encontrei para descrever o projeto é apenas a sorte. É sorte, foi sorte, eu consegui chegar, vos vou mostrar a sorte. A segunda palavra, uma frase para descrever o projeto é preparar para agarrar a sorte. Às vezes as coisas estão à nossa frente e nós não as conseguimos agarrar. Eu e os meus colegas, claro, tivemos sorte, nunca a encontramos, foi um acaso, mas soubemos agarrar essa sorte, soubemos desenvolver essa sorte. Quatro frases para descrever o projeto que nós temos e o que é que é a inovação tecnológica de uma maneira geral, ou quando se fala muito em empresas de base tecnológica, é uma invenção disruptiva, nós temos que ter qualquer coisa. Não interessa se faz o mesmo de que outras inovações, de outros produtos que já existem no mercado, mas tem que ter alguma coisa diferente, tem que ser disruptivo, tem que quebrar o mercado de alguma maneira. É necessário que haja uma amizade, uma confiança dentro de todas as pessoas que trabalham neste tipo de projetos de base tecnológica. E no nosso caso, eu era e sou investigadora de uma universidade, tivemos que recorrer a investimento. Portanto, tem que haver sempre para estes projetos terem sucesso, tem que haver um apoio. Portanto, pessoas de várias áreas, no meu caso, investigadores, e pessoas das áreas financeiras e da parte empresarial, têm que se confiar mutuamente. Eles não podem querer ficar, não podem desacreditar os investigadores, não podem achar que o dinheiro é só o dinheiro que conta. Também têm que dar crédito à propriedade intelectual e ao valor da ideia que foi criada. O dinheiro é muito importante, é um facto, é o que eu lhes costumo dizer, de facto é muito importante, mas se não houver inovação, se a ideia realmente não for boa, se a tecnologia não for boa, o dinheiro não serve para nada. Eu uma vez estive presente com um dos meus investidores, numa apresentação pública, em que eu falei antes dele. E ele é uma pessoa que vocês todos conhecem, portanto é o CEO da Cofina, do grupo Cofina, da Célvia, a Ferramada, por aí. E eu falei antes dele, ele falou a seguir a mim, e quando ele começou a falar, ele disse assim, eu nem preciso dizer, estão a ver porque é que eu investi nela? Estão a ver porque é que eu investi? Porque ela sabe falar. Ou seja, ela conquistou-me, e pronto, eu não me estou a gabar, peço desculpa, porque, mas às vezes é preciso saber falar, o dinheiro existe em Portugal. É o que eles dizem, o dinheiro existe, só que as pessoas que o têm, estão tão ocupadas, que se nós não lhes apresentarmos uma ideia formatada, qualquer coisa que eles entendam, é muito complicado termos investimento, que as investigações que se façam nas universidades consigam passar para o público em geral, e principalmente para estas pessoas que têm a parte financeira, que nos possam ajudar. O que é que nós temos então? É isto muito simples, é uma proteína que foi extraída do termoço, sim, o termoço vulgar, que nós comemos todos os dias, que se come com a cervejinha, o marisco do eusébio, não é? É uma proteína que foi descoberta há 20 e tal anos já, não foi descoberta por mim, eu tive a sorte de a agarrar mais tarde, mas é uma proteína, e esta proteína é a primeira substância ativa que foi lançada no mercado para a agricultura, não existe nenhuma proteína a ser utilizada como substância ativa. É uma própria proteína notável, quimicamente ela é notável, porque resiste, pensem, quando cozemos um ovo, por exemplo, o ovo antes de cozer tem aquela clara que é transparente, não é? E quando a gente o põe a cozer, transforma-se aquela clara e fica branca. O que aconteceu foi a proteína, que é a clara do ovo, aquilo é quase 90% da proteína, aquela proteína sofreu um processo de desnaturação, rebentou a cadeia, e ela transformou-se aquela gelatina branca transparente, que é em branco e sólido, portanto a proteína foi destruída, sofreu um processo de degradação. Esta proteína tem essa vantagem, eu posso fervê-la, que não lhe acontece nada, ela aguenta a raiz ultravioleta, ela aguenta tudo, portanto é altamente resistente. Os fatores de sorte, então, que nós tivemos, que eu tive neste projeto, foi a descoberta da proteína, foi feita de uma maneira acidental, eu não vou entrar aqui em explicações bioquímicas, mas foi de facto um acaso, estava-se a estudar uma coisa e descobriu-se que havia uma proteína que estava a ser utilizada como controle, e de facto é que esta era a proteína importante, foi um acaso que aconteceu. Em 2005, outra observação ocidental é que esta proteína, além de destruir o ser tóxica para os fungos, além disso, alimenta a planta ao mesmo tempo, porque vem de uma plantinha extraordinária que é o termoço, é a nossa planta, é uma planta portuguesa, e alimenta também a planta, e o processo de empreendedorismo também, falaram-nos dele, fomos concorrer a um processo de empreendedorismo, e falaram-nos dele também de uma maneira, nunca fé, e nós concorremos e conseguimos. O resto, tudo o que descobrimos não foi sorte, não foi acidental, foi tudo deduzido, portanto, nós temos o suporte científico que está por trás desta descoberta, desta nova substância ativa, tem muita ciência por trás, tem muita investigação por trás, e foi um processo dedutivo ao longo do tempo. Só para vos dar uma ideia do que é que é, o que é que nós temos, temos a aquilhada de fungicida, que vocês veem ali, são dois grandes fungos que atacam as luminosas, luminosas, portanto, feijão, soja, grão-de-bico, ervilha, por aí fora, e aqueles pontinhos brancos é onde a proteína foi inoculada, como se vê, junto onde está a proteína, o fungo não se consegue desenvolver. Portanto, este foi o primeiro, os primeiros estudos que fizemos. Mais tarde passámos para o campo, naturalmente, e como se vê aqui, do lado esquerdo, aquelas são culturas que não foram pulverizadas com o nosso produto, do lado direito temos as culturas que foram pulverizadas. Isto foi feito em dezembro, uma estufa terrível, estava para mover, estava no final da estação, e era a única, a única, quando se entrava naquelas estufas, estufas enormes, dois hectares de estufas, porque são estufas muito grandes, e quando se entrava lá dentro, o agricultor dizia-me assim, ó senhora engenheira, eu já sei onde é que você colocou o produto, e eu disse, então diga-me lá, e ele disse, está a ver, é aqui nestas plantas, e eu perguntei-me, mas como é que percebeu? São as únicas plantas que estão em flor, que têm uma florzinha amarela na ponta, eram as únicas plantas que naquela altura do ano, dezembro, já um frio enorme, que estavam a florir, portanto o produto, além de ficarem com muito bom aspecto, as plantas ganhavam, ficam bioestimuladas, tanto que têm, ganham uma nova vida. Campos de golfe, o campo de golfe é problemático, não para comermos, o campo de golfe não tem um impacto na nossa, para comermos, nós não comemos erva, naturalmente, mas tem um impacto muito importante a nível ambiental, que é os lençóis freáticos, nós aplicamos os fungicídios para os campos de golfe, e aqui é uma questão visual, para os estrangeiros, para os ingleses, eu sou do Algarve, e aquilo é aplicações maciças de fungicidas para os ingleses que estarem do campo, para conseguirem dar aquelas tacadas, e aí a contaminação é diretamente a água que está mesmo por baixo daqueles campos de golfe, portanto, os suecos, por exemplo, está completamente proibido a utilização de fungicidas de origem química nos campos de golfe, precisamente pela contaminação e pelos lençóis freáticos, completamente proibido, foram banidos, aliás, países do Norte da Europa, 80% da agricultura deles, é feita toda com base de luta biológica, uma agricultura sustentável, ou produtos de origem natural, ou então produtos que tenham risco químico, que têm uma carga química ambiental muitíssimo inferior. Então, agora passando um bocadinho do que foi, como é que nós chegámos aqui, tínhamos uma boa ideia, tínhamos alguns ensaios feitos, sabíamos que tínhamos um produto nas mãos, sabíamos que aquilo podia ter algum valor, qual é a decisão em Portugal hoje, o que é que o investigador faz, e o que nós fizemos, feitos para-vos, contactar empresas do setor fitofarmacêutico, lá tivemos uma reunião com a Singenta que só faltou oferecerem-nos carros, mas era viagens, era tudo, davavam-nos tudo, queriam era 40 gramas do produto para fazer uns testes lá em casa, e nós tínhamos tudo preparado, eu já tinha os tudinhos prontos para lhes enviar, cruzámos-nos com pessoas da parte de ajuda empreendedores em Portugal, cerca de dois dias antes de mandarmos o produto, foi a nossa sorte, não é? Porque senão, hoje, se calhar, não sei, se calhar eles tinham tudo e nós tínhamos ficado com um carro, se calhar, tínhamos dado um carro, não sei, mas às vezes é preciso tomar esta decisão, porque em Portugal o que é que é valorizado na parte de investigação? O professor Carlos Farta cai, não me deixa mentir, o investigador quer aqui, é publicar, publicar um artigo científico. Nós, e eu já tenho tão pouco tempo, nós de facto, tivemos para publicar, e o meu orientador doutoramento estava à frente disto, publicou em 1997 um artigo que nos deu cabo da patente completamente, inocentemente, mas aconteceu, publicou parcialmente um pedacinho da sequência da proteína, e quando nós submetemos a patente foi impossível já, porque já estava disclosed, já estava liberto para todo mundo, um pedacinho da proteína que nos impediu de patentear a proteína toda, tivemos que patentear apenas a utilização da proteína para, claro, é uma patente muitíssimo mais fraca. Só para finalizar, portanto, em termos de hoje, das empresas, quando se quer criar uma empresa, em termos da investigação, as primeiras fases é fácil, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia financia aquela investigação fundamental base, nós tivemos essa investigação, depois a seguir temos financiamento da ADI, ou do crente pela investigação aplicada, mas o que acontece a seguir é um val da morte, não temos, é difícil arranjar financiamento. No nosso caso tivemos, a tal ponto foi construída, conseguimos arranjar investidores que nos ajudassem e que nos dessem o apoio que necessitávamos para este passo, entre o que é uma empresa real já a vender e o que é que é a investigação, o desenvolvimento, o protótipo. Os grandes obstáculos, isto era uma coisa que eu queria falar, mas já não tenho tempo, é, no nosso caso, foi a falta da tradição das universidades portuguesas em propriedade intelectual, foi uma grande confusão para eles licenciarem a patente. Para nós, e a primeira substância a ser utilizada na agricultura, portanto, estão a ver o que é que tem sido o processo de regulamentação, que eles querem fazer disto um químico e nós não podemos ser certificados como químicos, que há muita coisa que não podemos fazer, portanto, tem sido uma luta constante diária que eu às vezes só digo, eu estou tão cansada de lutar contra isto, estou tão cansada, porque é falar com burocráticas que não sabem muito de ciência e tentar-lhe explicar, é o grande obstáculo à inovação nestas áreas. Só para terminar mesmo, a evolução, porque só no laboratório em 2007, montámos umas estruturazinhas no laboratório com, tipo mesmo, piazinhas da cozinha com chuveirinhos por cima para pormos os termos, ah, porque a proteína não existe naquele termosso que nós comemos seco, naquela semente que vocês conhecem, temos que pôr a germinar, a proteína só aparece ao final dos dias de germinação da semente. Portanto, foi assim as primeiras tinas que eu meti a germinar no laboratório. Em 2010, tivemos a primeira instalação piloto, já era tudo, é tudo igual, só que é um bocadinho maior e agora, hoje, em 2000, foi inaugurado ano passado, em 2013, é isto que temos. Obrigada e desculpe, desculpe por ter passado. Obrigada.